Bom pessoal, beleza? Estamos aqui na nossa bancada com o notebook da CCE Ultratin T345. Esse notebook aí, a pessoa diz que não está funcionando, não está ligando. Vamos ver aí o que está acontecendo com a máquina. Vamos proceder com a desmontagem dele. Temos que remover todos os parafusos da parte de baixo. Como ele já veio de um terceiro, vamos dar uma analisada aí, ver o que está acontecendo. Ele não tem todos os parafusos, então a gente vai retirar aqui os que tem. Então pessoal, procedemos aqui com a desmontagem e nós podemos verificar aqui que esse notebook não tem uma bateria aparente aqui do lado externo da carcaça. Então esse notebook tem uma bateria interna. Esses notebooks agora, esse Positivo, o CCE, estão vindo com uma bateria interna. Eles estão dificultando um pouquinho mais o acesso aí para quem não compreende a desmontagem do notebook. Então eles dificultam para o usuário final eles não terem como ficar adquirindo peças aí no mercado. E depender de enviar esse equipamento para uma autorizada ou para uma especializada. Então a bateria é interna. Já retirei os parafusos aqui, os que estavam aqui. E agora a gente vai puxar aqui e vai retirar a carcaça. Bom, nós retiramos aqui a carcaça e a gente já pode notar aqui que esse notebook já foi mexido. Por quê? Tem parafusos faltando, tem locais aqui que tem ausência de fixação. Então esse notebook ele já foi mexido. Um outro indício que me mostra que ele já foi mexido é que a bateria está desconectada. Então de repente a outra pessoa que mexeu aí anteriormente desconectou a bateria por algum motivo que a gente desconhece. Então vamos proceder com o restante da desmontagem. Vamos retirar o drive de DVD. Esse drive aqui é um drive slim, ele é mais fininho. Vamos proceder aqui com a retirada do cooler. O cooler também está faltando um parafuso. Então outro indício que essa máquina foi mexida. Bom, para retirar o cooler, a gente deve desconectar ele sempre primeiro daqui, porque de repente você pode retirar os parafusos, puxar e de repente arrebentar aqui no conector. Então você puxa o conector, depois você desaparafusa. Geralmente o cooler está um pouquinho sujo. Você aproveita, faz uma preventiva, limpa o cooler direitinho. Outro detalhe, a placa do wireless está sem o fio da wireless. Então quando a pessoa remontou o equipamento, não prestou atenção nisso. Retira também a placa de wireless. Tem algumas máquinas que se o modo de wireless estiver danificado, o notebook não parte, ele não liga. Então quando você pega uma máquina que ela não está ligando, o ideal seria você desconectar todos os periféricos ligados a ela. Que se algum estiver danificado, pode impedir da máquina ligar. Então vamos separar aqui o wireless. Retirar a memória. Você vai aqui no canto da memória. O ideal é até você fazer com uma pinça. Você afasta uma perna, depois afasta outra aqui. E o módulo ele sobe. E você retira pela ponta. Não segura no meio. Porque nós temos estática no nosso corpo. Por mais que eu esteja usando aqui uma pulseira anti-estática, a gente não vai abusar da sorte. Então vamos separar aqui o módulo de memória. A bateria já está desconectada. Temos aqui a bateria do setup. Ela que é responsável por armazenar as configurações de hora, data, boot, etc. Então, sempre bom você também estar retirando essa bateria de setup. Depois você até pode fazer a medição dela com multímetro para ver se ela está com atenção boa. Tem máquinas que elas ligam e não dão vídeo. Às vezes por causa da bateria de setup baixa. E tem algumas que com a ausência de setup a bateria de setup ela não liga. Então vamos aí continuar com a desmontagem. Temos aqui o cabo do jack. Esse jack não é soldado na placa. Ele é um jack de cabo. Então o conector fica preso aqui na carcaça do equipamento. E você tem a fiação do jack que vai soldado aqui na placa. Então você também retira. Temos aqui o flat do LCD. Muito cuidado ao pegar esse flat. Eu já notei aqui que tem uma cola aqui em cima. De repente quem mexeu aqui anteriormente colocou essa cola aqui por algum motivo. Eu posso ver que ele já está aqui meio levantado aqui. Alguém não manuseou direito. Então desconectou o cabo do jack. O próximo é o do LCD. Sempre puxa ele com cuidado, tá gente? Não puxa forte o cabo do LCD. Porque tem várias vias finas de fio aqui. E de repente se você puxar ele de forma brusca você pode danificá-lo. Vou dar uma dica aqui para vocês. Para vocês soltarem o conector do LCD. Ele tem aqui duas extremidades aqui salientes. Então você vai com a pinça. Você levanta um pouquinho um lado. Levanta um pouquinho outro. E você já libera ele. E aí você puxa ele com a pinça. Ele é muito frágil. Então a cola aqui já está até meio solta. Então se a gente for parar para ver. A gente tem que manusear com muito cuidado. Bom, temos aqui um outro item conectado. Que é o alto-falante. Nós temos aqui a conexão dos dois alto-falantes da placa. Uma desse lado. Outra deste lado. Nós temos que retirar essa conexão. Então você puxa e libera esse conector aqui. Você libera. Você puxa com a pinça e libera. Sempre com muito cuidado pessoal. Porque isso também já aconteceu inclusive comigo. De às vezes você puxar com muita força e sair. O conector saiu tudo junto aqui. Sair daqui da placa. Então muito cuidado nisso aí. Para você não fazer besteira. E de repente prejudicar o seu serviço. Você vai levar mais tempo fazendo reparo. Do que outra coisa. Então liberamos aí os cabinhos. Temos um aqui do canto. Que é do HD. Como ele está aqui meio pressionado aqui. A gente vai retirar. Essa parte aqui da bateria. A bateria é daqui para cá. Ela tem duas células aqui internas. Então nós vamos retirar. Tem um parafuso do lado de cá. A gente retira ele. Pronto. Liberamos a bateria. A bateria tem duas células aqui. Provavelmente deve ter alguma outra bateria de maior capacidade. Que tenha uma terceira célula aqui. Não é o caso dessa aqui. Então essa bateria aqui. Devido ela ser interna. Para você substituir ela. É mais difícil. Se você não souber desmontar a máquina. Você não consegue ter acesso a bateria. Antigamente era mais fácil. Porque elas eram externas. E você desconectava e comprava uma pela internet. Agora você precisa desmontar a máquina. Pelo menos parcialmente para ter acesso a ela. Então se você for substituir essa bateria. Você tem que pegar as características dela. E procurar na internet. Geralmente o pessoal procura aí. Mercado Livre. Outros sites. E consegue comprar essas baterias. Bom. Antes de pensar em retirar a placa. Temos que tirar aqui o HD. Ele está preso aqui a placa. E agora que nós retiramos a bateria. Nós temos acesso aqui ao cabinho do HD. Você pode também. Puxar aqui de maneira fácil. Não danifica esse flat. E aí você. Retira aqui o HD. Você pode ver que é tudo muito sensível. Os fios muito finos. A gente vê que o acabamento em si. Ele não é muito legal. É preso com cola. A cola já soltou. Então de repente aqui. Seria interessante depois. Dar um pingo de cola aqui. Botar aqui uma super bondra aqui. Prender isso aqui. Para não ficar mole. E de repente romper alguma via. Isso é muito. Muito sensível. A gente tem que prestar atenção. Nessa desmontagem aí. Para você não danificar o equipamento. Bom. Vamos ver aqui. Onde é que tem parafuso. Preso na placa. Bom. Tem um aqui. Aqui. Então já soltamos praticamente tudo. Ainda resta o teclado. E o touchpad. Bom. O flash do touchpad. Ele é muito pequeno. Muito sensível. Você vai com a pinça aqui. Afasta o conector. Para destravar. E você vai aqui. Por baixo com a pinça. E puxa. Muito cuidado com esse flash. Porque ele levanta. Ele pode levantar via. Então. Muito cuidado com ele. E vamos desconectar o teclado. Mesma coisa. Afasta as extremidades. E você. Libera aqui o teclado. É o teclado dessa máquina aqui. Ele é preso na própria carcaça. Então. Ele não sai por cima. Então. Você vê que é uma máquina. Com arquitetura bem. Digamos assim. Bem popular. Bem ruim. Por que? Se você tiver que substituir um teclado. Esse teclado. Ele é preso na carcaça. Se for visualizar aqui. Você tem uns rebites de plástico. Então. Imagina. A dificuldade que é. Para você substituir um teclado desse. Então. É uma máquina que. É uma máquina de baixo custo. Notebook. Na faixa de mil reais. Mil e cem. E é isso que a gente vai. Encontrar muitas vezes. Aí na nossa bancada. A gente separa aí. A carcaça. E a primeira coisa. Que nós vamos fazer nela. É uma inspeção visual. Antes de qualquer coisa. Nós temos que fazer. Uma inspeção visual. Para a gente ver. Se tem algum componente. Danificado. Visivelmente. De você. Bater o olho na placa. Você vê. Opa. Tem um componente aqui. Que esteja ruim. Então. Nós temos que fazer. Essa inspeção visual. Vamos retirar. Essa proteção. Retirar com cuidado. Não arrebentar. Porque a gente vai. Reutilizá-la depois. E vamos olhar aqui. Como o cliente. Ele fala que o equipamento. Ele não liga. Primeiro teste. Que nós podemos fazer. Antes de. Conectar. Na fonte de bancada. Antes de tirar. Qualquer conclusão. Vamos jogar aqui. Na escala de continuidade. No. No bip. Esse multímetro. Ele tem o bip. E a indicação visual. Bom. Primeira coisa. Que nós vamos fazer. Verificar aqui. A entrada. Podemos ver. Logo aqui na entrada. Tem um componente aqui. Que ele é um fusível. Ele tem aqui. A serigrafia. FP1. Deve ser. Fusível. De proteção 1. A grosso modo. Assim. Vamos interpretar. Então. Ele deve estar. Na linha positiva. Vamos só verificar aqui. Quem é a linha positiva. Bom. Ele está na linha. Positiva. Do jack. Então. Se o notebook. Não está ligando. Primeira coisa. Que a gente vai na entrada. Não está ligada. Bom. O fusível. Ele está bom. Ele está me indicando aqui. Continuidade. Ele está bom. Então. Nós podemos ver aqui. Devido ao fusível. Está bom. O problema. Ele pode ser um pouco mais. Complexo. Então. Vamos aqui. Continuar. Olhando essa parte. Vamos ver aqui. Se não tem nada ruim. Visivelmente. Não tem. O super. Ele está com uma. Ele está com uma. Aparência. Meio feia. Ele está. Se a gente colocar ele. Meio assim de lado. A gente observa. Uma coloração. Desgaste nele. A princípio. Vamos alimentar a placa. Né. Agora. Nós temos que partir. Para a fonte de bancada. E alimentar essa placa. E ver o que está acontecendo. Pelo fato dele. Ter vindo com a bateria. De autonomia. Desconectada da placa. É porque. Ele deve estar com algum problema. Né. Mais complicado. A bateria. Deveria ter alguma carga. E soltaram. Para. Não danificar mais a placa. Então. Essas placas. Que vem com o jack. No cabinho. Né. Você tem que. Prestar aí. Bastante atenção. É. Como soltar ele. Né. A gente vê aqui. Que ele está embaixo. Da dobradiça. Então. Vamos aqui. Soltar a dobradiça. Muito cuidado. Quando for manusear. Essa região. Porque geralmente. É. Esses encaixes aqui. Geralmente. Eles quebram. Porque. Você tem aqui. Você tem. Um. Uma bucha de fixação. Que ela presa em plástico. Então. Pode quebrar. E para reconstituir. Isso. É bem chato. Então. Devagar. A gente. Levanta. A dobradiça. Olha. Olha o caminho. Que o jack. Faz aqui. E olha só. O que que o fabricante. Faz com a gente. Ele. Ele. Não. Coloca um parafuso. Aqui. Para a gente ter acesso. A retirada desse jack. Então. Acaba sendo. Meio complicado. Da gente retirar. A gente. Acaba tendo que. Arrebentar. É o rebite. Para. Ter acesso. Então. É sempre legal. A gente trabalhar. Desse jeito. Retira o jack. Da carcaça. Fica mais fácil. De você. Trabalhar. Porque você. Tem condição. De manusear. A placa. Enfim. É bem melhor. Então. Vamos encaixar o jack. Na entrada. É. AC in. Então. É a entrada. Entrada aqui do jack. Desculpa. AD in. Então é. Adapter in. É a entrada do adaptador. A gente tem que começar. A se familiarizar. Com esses termos. Aí. Até para quando for consultar um esquema elétrico. Você. Saber o que você está fazendo. Então. Jack conectado. E aí. Nós temos o grande problema. O cliente. Ele não trouxe a fonte. Mas. Se você tem. Uma fonte de bancada. Né. Se você tem uma fonte assimétrica. Você consegue. Alimentar o notebook. E aí. Eu vou dar o pulo do gato. Para vocês aí. Quem tem fonte assimétrica. Pode fazer uma coisa muito simples. Se de repente você tem uma fonte universal. Que você não usa mais. Ou que está com defeito. Vou ensinar vocês a fazer algo muito simples. Que eu adoto na minha assistência. E eu não fico mais pedindo ao cliente. Fonte de alimentação. Se ele esquecer. Eu não tenho mais que ter. Várias fontes lá. Guardadas. Eu monto. Uma ferramenta que eu uso na fonte de bancada. O que que consiste essa ferramenta? Pino banana. Positivo e negativo. Que eu ligo. Na fonte. E depois eu pego um cabo. De uma fonte universal. Eu corto. Eu fiz aqui algo só mais bonitinho. Que antigamente estava emendado. Com fita isolante. E aí eu consegui uma caixinha. E coloquei um passafio de um lado e do outro. Deixei aqui mais seguro. Mais isoladinho. Aí você pode estar fazendo isso aqui. É uma fonte universal. Hoje ela é muito baratinha. Mas às vezes ela dá problema. E você pode ter alguma na sua bancada lá ruim. Você pode estar fazendo isso aqui. E aproveitando os plugues. Da sua fonte universal. Então você consegue alimentar aí a maioria dos notebooks que vier na sua bancada. Com a fonte de alimentação. Então. Vamos ligar a fonte. Como a gente não sabe se esse notebook tem um problema mais severo ou não. Eu já vi que. Bom. Ele não está com o fusível rompido. Mas. A gente não sabe o que está acontecendo. Então. Vamos botar aqui 5 volts. E vamos colocar aqui no jack. Bom. Se tivesse um curto muito feio no primário. Aqui na alta. Eu já detectaria. Porque haveria um alto consumo de corrente. Bom. Se não tem. É porque. Teoricamente. Você não está com problema grave na alta. Então. Vamos alimentar logo. Uns 19 volts. Que a placa solicita. Bom. Olha lá. Ele está com um consumo de 0.18. Ou seja. Não tem bateria conectada. Não tem nada. Na máquina. Mas ele está tendo um consumo considerável. Mas nós vemos que não é um problema na alta. Pode ser um problema mais à frente. Mas vamos fazer uma análise por alto. Vamos. Verificar se tem algo. Esquentando. Se tem consumo de corrente. É porque alguém está dissipando calor. Então. Nós temos que. Então. Curiosamente. Alguém está dissipando calor. Como a gente pode estar descobrindo isso? Tocando na placa. Ou utilizando um termopar. De um multímetro. Né. No caso. O professor. Deve ter um multímetro aqui. Com termopar. E a gente consegue descobrir. Bom. Então. Eu já andei tocando aqui em algumas partes da placa. Pelo menos aqui nessa face da placa. Nada acontece. Bom. Essa região aqui está um pouco quente. Eu desconfio que seja o Super IO. Bom. Desconfio não. Já deu para saber que o problema está no Super IO. Olha como ele está. Quente. 90 graus. 91. Então. O que que acontece? Por algum motivo. Esse Super IO aqui. Está danificado. Então. Alguém tentou fazer alguma intervenção aqui na placa. E danificou. O Super IO. E. Por incrível que pareça. A região aqui aquece um pouco mais. Ele está bem quente. Dá para queimar o dedo. Então. A gente vê que o problema dessa placa aqui. Está no Super IO. Ele chega. Ela aumenta a temperatura de maneira brusca. E ele chega aí. Perto de 80, 90 graus aí. Então o problema dessa placa não ligar. Está relacionado a falha no Super IO. Então nós já detectamos aí. Através dessa pequena análise. Que você tem um Super IO com problema. Então ele é um Super IO. Ele é um fabricante. Ené. Ele é um KB. Está meio apagado aqui. KB 3930 QF A3. Então. A gente vai ter que correr atrás desse componente aqui. Para estar procedendo aí com o reparo. Então. Pelo menos aí o diagnóstico. Ele já foi feito. A princípio. Tem que ser feita a troca do Super IO. Para ver se a placa normaliza. Porque não adianta a gente fazer nenhuma outra análise aqui. Se o Super IO está fritando. Tchau. 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 Tchau.